Olá pessoal, meu nome é Márcio Alcabe, consultor e palestrante em Marketing Digital pela Confid e especialista ou aprendiz em Prezi. Neste tutorial nós vamos aprender como fazer um grande Prezi em 3 passos. Vamos lá. Bom, primeiro alguns exemplos de Prezi que a gente criou. Um é um Prezi criado para o Festival de Ideias de 2013. O outro é um Prezi para o Feliz Dia das Mães. É muito interessante você criar alguns Prezi em homenagem a datas comemorativas. E um Prezi criado para participar do concurso do Prezi mais o TED, que foi baseado em um vídeo do monge Mathieu Riccardi, que ele fala sobre felicidade. Bom, e um Prezi sobre a Academia Confid, que é um projeto de ensino em rede, de aprendizagem de ensino em rede. Vamos lá. Então, todos esses Prezi, eles nasceram de um esboço, de um planejamento inicial de um Brainstorm. Então, vamos pegar como exemplo como foi criado o Prezi da Academia Confid. Vamos lá. Primeiro você tem os 3 passos, Brainstorming, organização e apresentação. No Brainstorming você identifica os elementos da sua história, ou seja, você coloca os elementos em uma ordem definida. Isso daqui é interessante porque esse projeto foi feito num curso da Upa-Lupa, da Lígia Dutra, onde eu coloquei num Canvas, esse modelo de pensamento, chama Business Model Canvas. E vocês podem, é uma forma de você analisar um negócio de uma forma visual. Então, eu utilizei essa metodologia aqui, depois vocês podem assistir um vídeo sobre isso. Você também pode utilizar mapas mentais. Mapa mental é uma forma muito legal também para você organizar estruturas de conteúdo e planejar de uma forma visual, a partir de uma ideia central. Esse é um mapa mental do curso de apresentações de alto impacto. E eu utilizei a ferramenta MindMaster, que é uma ferramenta online de mapas mentais. Então, é bem interessante você primeiro fazer o Brainstorming, e depois você começa a organizar o conteúdo. Então, você vai agrupando as ideias em grupo, por exemplo, cursos livres. A gente já agrupou a ideia de cursos para jovens, empreendedores. A parte de como gerar receita, quanto cobraria, de onde viria a receita. E aqui, a quem se destina. Então, você percebe que a gente vai criando alguns grupos. Então, quando você faz o Brainstorming inicial, depois você vai criando os grupos de ideias. E aí, por último, você apresenta a ideia, a sua história, de um influxo natural. Então, você tem a visão geral, você começa com um quadro e vai trabalhando os outros quadros. Até você dar uma visão geral na sua ideia. Ou seja, você tem um mapa visual que represente o projeto que você quer apresentar. Então, Brainstorming, organização e apresentação da ideia. O que é bacana desse Prezi, desse tutorial que eu estou criando, é que ele foi baseado em um outro tutorial que já existe, que chama Three Steps to a Great Prezi. Ele é um vídeo tutorial bem bacana. Depois, vocês podem acessar o vídeo aqui. Então, é legal que vocês vão poder acessar esse vídeo. E fica essa dica. Visitem o site da SBAP.com.br, que é a minha empresa de apresentações profissionais. E visitem o blog PreziBrasil.com.br. Um abraço e até o próximo tutorial. Olá pessoal, dando continuidade no tutorial sobre três passos para criar um grande Prezi. Vamos analisar alguns Prezi que a gente criou. Então, aqui o Prezi para o Festival de Ideias. Notem que ele surgiu de um... Ele partiu de uma... De uma imagem. Foi encontrada no Google Images. E notem que ela é muito interessante, porque ela já praticamente resume. Então, foi... O nosso mapa mental acabou sendo este próprio Prezi. Deixa eu sair um pouco para mostrar como que funcionou. Então, eu fui no Google Images, pesquisei Festival de Ideias. E aí apareceu aqui, entenda como funciona o Festival de Ideias de 2012. Então, eu peguei essa imagem, utilizei como base para o Prezi. Aproveitando que eu estou aqui pesquisando, uma dica é você pesquisar site dos pontos, festival de ideias, ou seja, pesquisa o site que você quer procurar imagens. E depois você clica em Google Images. Ele vai trazer todas as imagens que estão contidas naquele site. Então, é muito interessante quando você quer buscar estudar um tema, você não conhece esse site, por exemplo. E aqui você já tem uma rápida busca de imagens, que pode ser muito didático para você fazer o seu Prezi. Bom, vamos voltar lá no Prezi. Então, eu tenho esse aqui. Eu tenho o do Dia das Mães, que eu criei também, utilizando um PDF. Essa fonte aqui, ela foi feita em PDF, porque ela precisava dar um zoom e não perder a resolução. Então, o PDF não perde a resolução. Mas de onde que eu me baseei para fazer esse Prezi? Tem um vídeo, acho que de um francês no YouTube, que ele fala sobre como criar um fundo incrível com o Prezi. Eu vi no YouTube, eu vi que tinha uma visitação muito grande, e aí eu falei, bom, vou criar a versão em português desse vídeo. Então, eu também me baseei em outra ideia. Esse Prezi, sobre hábitos da felicidade, foi criado para participar de um concurso. E o concurso era esse aqui. Você escolheu um desses cinco vídeos para ser sua inspiração, e a gente escolheu o vídeo do Mathieu Ricard, que é esse monge tibetano. Então, aqui é muito legal assistir mais de 20, 30 vezes esse vídeo. Então, pelo menos, eu sei de cor esse vídeo sobre felicidade. E ele foi a base para a gente fazer esse Prezi. Então, você vê que a gente consegue ter ideias bem legais a partir de outros Prezi, de outras ideias que já foram criadas. Então, uma dica também, é você vir aqui no Prezi.com e você clicar em Explorer. Quando você clica em Explorer, você tem a oportunidade de pesquisar Prezi que podem ser reutilizados. Então, muitas pessoas deixam o Prezi disponível para cópia. Então, basta você clicar aqui em Reusable. E aqui eu poderia pegar, por exemplo, ah, quer ver o Feliz Dia das Mães? Não sei nem se o meu está indexado aqui no Prezi, mas vamos ver. Então, se alguém fez um Prezi com este tema, você pode pesquisar e tirar uma cópia porque ele está reusable, ou seja, ele permitiu a cópia. Ó, está aqui o meu Prezi. Então, se você pesquisar Feliz Dia das Mães e clicar neste Prezi, você pode fazer uma cópia desse Prezi na sua conta. Então, fica a dica de você pesquisar no próprio Prezi também para você fazer esse tipo de estudo, né? Pesquisar um Prezi dos outros e criar o seu próprio Prezi a partir da ideia que alguém já criou. Deixa eu estar terminando de carregar aqui, eu já mostro. Então, está aqui, ó. Então, este é um Prezi que foi criado para o Dia das Mães. Aqui está carregando. Inclusive, tem uma música de fundo. E uma outra dica final para terminar este vídeo. Visitem o site Fotolia. Ops, peraí. Deixei ter errado aqui. Fotolia.com Ele é um site de fotos muito legais. Então, quando você quer criar uma imagem para dar um apoio visual no seu Prezi, é muito importante você pesquisar uma foto de alta qualidade. Então, pesquisem no Fotolia. É muito interessante para vocês encontrarem imagens que possam dar esse apoio visual. Bom, obrigado, pessoal. E divulguem este tutorial para outras pessoas. Um abraço. Até mais. Visite o site SBAP.com.br e aprenda a criar apresentações profissionais. O Wiki Social é uma empresa social cujo objetivo é a criação de uma rede de voluntários para a criação de sites para as ONGs. Este tutorial foi gravado com o software Camtasia Studio.